Esse daqui é o canal Mundo Alto e como sempre atualização de preço dos carros PCDs disponíveis para você meu amigo Que deixa seu joinha e se inscreve no canal Agora no mês de abril trago as 3 ou 4 opções do Volkswagen Polo É o novo Polo 2023 com motor 170 TSI E exclusivo aí a versão do Polo GTS também para PCD e com mais de 20 mil reais de desconto Quer andar com um verdadeiro esportivo alemão? Então se inscreve no canal e acompanha o vídeo depois da vinheta E para você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir Segeral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro E especialista em seguro para pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza Além de consórcio Porto Seguro Manda uma mensagem para eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender E ajudar você a proteger o seu carro Primeiramente, antes de mais nada, desejo que você esteja maravilhosamente bem Que Deus abençoe você e todos os seus sonhos, todos os seus planos Se você deseja um hatch bom para a cidade, com motorização turbo E aí um acabamento Bom, não vamos falar de acabamento de Volkswagen não Porque senão a gente entra numa briga aqui Mas que está disponível para PCD Com isenção de pay e um bônus de montadora interessante Chegando aí na casa de mais de 20 mil reais de desconto Tem o Volkswagen Polo, carro já conhecido Que substituiu o Gol, né? E tem aí, desde as versões mais simples, aspiradas e manual Que a Volkswagen não disponibiliza para o PCD Até as versões turbo automática Vale lembrar, muita gente mandou assim Ah, faz do Polo Trek e tal São três versões apenas que a Volkswagen deixa disponível Não estão todas as versões disponíveis E essas três versões eu apresento agora para você Começando na tela com o Comfort Line Com motor 170 TSI Câmbio automático Mais o pacote Volkswagen Play Bom, esse carro ele tem o motor do Up Ele recebeu uma diminuída nos seus itens, né? Da versão 2022 Como perdeu freio a disco na roda traseira O acabamento está bem mais simples E o motor aí deu uma nerfada no motor Deu uma diminuída na sua potência Agora ele tem o motor 170 TSI De 116 cavalos, 16.8 kg de torque É um motor 3 cilindros Com câmbio automático de 6 velocidades Esse carro vem dotado com direção elétrica e ar-condicionado Nessa versão que eu estou passando o preço para vocês Ele vem com o Volkswagen Play de 10 polegadas Então a multimídia de 10 polegadas E um painel digital de 8 polegadas Tem porta-malas e 300 litros de capacidade Roda de liga leve 15 polegadas Seis airbags Controle de estabilidade e tração Chave presencial e piloto automático Não tem os recursos de segurança de ACC Nada disso daí Preço público a R$ 107.500 Com isenção de IP e bônus Você paga R$ 94.297 Obtendo R$ 13.203 de desconto A próxima versão é a versão do Highline O mais completo que não está tão completo assim Essa versão vem com a mesma motorização Ar-condicionado muda do analógico para o digital Multimídia Volkswagen Play de 10 polegadas E o painel digital também é o de 10.25 polegadas Porta-malas e 300 litros E a roda vai para 16 polegadas Mais bonita Seis airbags Chave presencial Piloto automático Controle de estabilidade e tração Recebe carregador de celular por indução E bancos em couro Os famosos ACC Frenagem automática das versões antigas Agora não tem mais na versão Highline Porém o preço é de R$ 113.290 Com isenção de IP e bônus Você vai pagar R$ 99.376 Obtendo um desconto de R$ 13.914 A última versão Essa sim deve ser gostosa de pilotar É a versão do Polo GTS 250 TSI E essa versão recebe o excelente motor 1.4 turbo De 150 cavalos e 25.5 kg de torque É um motor 4 cilindros Pela foto você já vê que ele já recebe Aquele friso vermelho na frente E farol de neblina duplo ali no para-choque Uma versão mais agressiva Direção elétrica Ar-condicionado digital Multimídia Volkswagen Play de 10 polegadas Painel digital de 10 polegadas Rodas de liga leve de 18 polegadas Fazem parte desse pacote Recebe também controle de estabilidade de tração 6 airbags Chave presencial Faróis Full LED Carregador por indução E os bancos exclusivos em couro Da versão GTS Que vem escrito GTS no banco exclusivo Para essa versão Só que o preço gente É preço é salgado hein R$ 146.790 é o preço desse carro Você vai ter isenção de IPI bônus de montadora Vai pagar R$ 123.311 Tendo um desconto de R$ 23.473 E é uma pena que a Volkswagen colocou apenas esses três modelos Existia o polo track Existia o polo manual Porque muito PCD poderia dirigir E ficaria bem interessante Por ter seis airbags Controle de estabilidade de tração em todas as versões Mas ela decidiu não colocar O que temos é isso Polo GTS é o que tem maior desconto Mas também é o que custa mais caro Espero ter ajudado vocês Com essa notícia no dia de hoje Sou o Nelson Sou o canal Mundo Alto E tchau E pra você meu amigo PCD Que está passando por alguma dificuldade Na obtenção da sua isenção de IPVA Ou até mesmo pra vender carro Antes dos quatro anos Ou pra você que tinha aquele carro E ele subiu Passou do valor do teto Carros acima de R$ 100 mil E quer isenção de IPVA Recomendo os meus amigos da Advocacia PCD São advogados militantes da causa E podem te ajudar a ter de volta O direito ao seu benefício O intermediário do teto AOS Onde está Deixa Do Maravil yes